Vagabunda rapa, porra me forjou Ela é exibida, piranha sumindo Tira foto do peitinho, escrito nele que era putaria Ela é foguenta, gosta do futuros Não se envolve com o pau mole, só se envolve com o pau duro Ela é maluta, cachorra de pista Tá sempre em várias tetas, porque não tem moradia Ela é exibida, viu que ela gostou no Face Sua maquiagem nova, cara cheia de leite Oi, quem conhece uma assim? Vita aí o nome dela Traudinha, sua safada da favela Babi, sua piranha da favela Fernandinha, sua cachorra da favela Juju, sua piranha da favela Jaqueline, sua safada da favela Mariana, sua piranha da favela Vagabunda rapa, porra me forjou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cegana A cegana contou pra merdana, que caiu no vidro da minha dona Morado sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cegana A cegana contou pra merdana, que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Ela cura a noite toda e ela fica apaixonada Ela é exibida, piranha sumindo Tira foto do pedinho, escrito nele que era putaria Ela é foguenta, gosta do furtuso Não se envolve com palmole, só se envolve com palduro Ela é maluca, cachorra de pista Tá sempre em várias tetas, porque não tem moradia Ela é exibida, porque ela postou no vento